Essas novas bandas que surgem, a tecnologia, podem tomar o espaço que é do tradicional? De jeito nenhum, porque a música nordestina tem o seu lugar, tem o seu valor, tem as suas raízes. A música nordestina jamais vai perder o lugar para outros ritmos, outros ritmos que vêm, só é para engrandecer mais ainda a nossa música nordestina. A música nordestina jamais vai perder o lugar, tem as suas raízes. A música nordestina jamais vai perder o lugar, tem as suas raízes. Eu dou, pode me pedir que eu dou, eu dou, eu dou, eu dou, eu dou, eu dou, pode me pedir que eu dou. Eis a minha música inspiradora, rainha desse bom e coração. Gosto de você, é um segredo, mas tenho medo que chama a sua atenção. Pode ser até que eu estou errado, mas não sou culpável de querer que eu goste. Se acaso você perceber que eu gosto de você, não tem a raiva de mim. Se acaso você perceber que eu gosto de você, não tem a raiva de mim. Sou seu amor, sou seu amor, o que você quiser pode me pedir que eu dou. Sou seu amor, sou seu amor, o que você quiser pode me pedir que eu dou. Eu dou, eu dou, eu dou, eu dou, eu dou, eu dou, pode me pedir que eu dou. Eu dou, eu dou, eu dou, eu dou, eu dou, pode me pedir que eu dou. Sou como uma flor de violeta Que eu choro assustinho do amanhecer Choro de saudade todo dia Que a agonia vive longe de você Tenho dentro do meu pensamento Sua imagem da comida de mulher Peço por favor não me abandone Ligue pra meu telefone a hora que você quiser Peço por favor não me abandone Ligue pra meu telefone a hora que você quiser Seu seu amor, seu seu amor O que você quiser pode pedir que eu dou Seu seu amor, seu seu amor O que você quiser pode pedir que eu dou Eu dou, eu dou, eu dou, eu dou, eu dou, eu dou Pode me pedir que eu dou, eu dou, eu dou, eu dou, eu dou Que eu dou, que eu dou, pode me pedir que eu dou Viva! Viva! Viva, menino! Oh, oh! Essa é a homenagem ao meu bisavô Que há cem anos Foi embora guarda de cima Viva o cavocão de todo pé Esse era o nome do meu velho bisavô A minha bisavora era doirinha Mãe do meu avô, mas não ficou Esse casou com Rosetinha A filha de madrinha Mariana Mulher de Zé Inácio Mãe do meu bisavô Tinha quatro mulheres E tava em namorador Só agora que percebo A quem seu neném puxou Só agora que percebo A quem seu neném puxou E por quando bebia Lá não vinha a inspiração Cantava boiarrada Era a sua vidação Na Xanga Cajazeira Onde tudo começou Veja só como cantava O meu velho bisavô Quando for buru O pinga me chama Que eu também vou Fica com o seu acoinha Bela não agarritou Quando for buru O pinga me chama Que eu também vou Fica com o seu acoinha Bela não agarritou Ela não agarritou Ela não agarritou Quando for buru O pinga me chama Que eu também vou Me chama Que eu também vou Me chama Que eu também vou Fica com o seu acoinha Bela não agarritou Por volta de mil oitocentos e noventa e cinco Chegava no distrito de Coros, um rapazinho Não disse de onde veio Gostou de Toninha, casou, criou família E depois foi embora misteriosamente Sem dizer pra onde ia, meu bisavô Por isso eu canto essa canção pra ele Vindo, calocando e calocando Esse é o nome do meu velho bisavô A minha bisavó é mãe do meu avô, Manoel Vitor Esse casou com voz afirinha Filha de madrinha mariana Mulher de saem naço, também meu bisavô Tinha quatro mulher, eita, vai namorador Só agora que percebo, aqui é seu neném do show Só agora que percebo, aqui é seu neném do show Então quando bebia, logo foi